E foi enterrado hoje cedo em Guararapes o policial da Força Nacional que foi assassinado na cidade com três tiros. O suspeito de cometer o crime foi preso e agora a polícia segue investigando o caso. Logo cedo, amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao Wilson Gomes, policial da Força Nacional de 54 anos que morreu em Guararapes depois de ser assassinado a tiros. No velório, muita comoção. Graças a Deus foi uma pessoa para nós, até aqui, foi uma pessoa para nós que nós não temos o que reclamar nem falar dele, porque sempre procurou fazer o melhor. Nascido e criado no Noroeste Paulista, o policial era conhecido na cidade como sendo um incentivador para os jovens. Ele dava palestras nas escolas sobre o combate às drogas e entre os amigos era um homem querido e admirável. Dava bons conselhos para os jovens, era um esportista também, gostava muito da saúde, de exercer exercícios, dar conselho para todo mundo. Apaixonado também pela profissão, Wilson recebeu no enterro honras militares de policiais da região. Segundo a polícia, a vítima mantinha um relacionamento com uma jovem 33 anos mais nova que ele. E ao que tudo indica, a relação entre os dois foi o motivo do crime. Foram 14 horas de trabalho, a polícia militar e a polícia civil ouviram testemunhas, colheram provas e prenderam em flagrante o principal suspeito de cometer esse crime, identificado como sendo o tio da namorada da vítima. Tomamos conhecimento que a vítima teve um desentendimento com o tio dela. E esse tio não aceitava a relação dela com a vítima, devido a diferença de idade e outros motivos. A princípio, a jovem de 21 anos não teria participado do assassinato, mas segundo o delegado, a polícia segue investigando o possível envolvimento dela no crime. Eles estavam em um relacionamento desde 2016, segundo a vítima. Saber se ela estava envolvida ou não com o crime, ainda não posso falar isso para vocês, porque o inquérito ainda está em andamento. A partir do momento que a gente concluir o inquérito, ouvir mais pessoas e trazer mais elementos para o conjunto probatório, eu posso afirmar se estavam ou não envolvidos. É, mas é uma história que está meio polêmica, né? Eu sempre gosto de falar que todo crime é um quebra-cabeça, né? Você deve ter ouvido eu falando isso aqui no nosso SBT anterior. E esse é um quebra-cabeça que ainda está em montagem, processo de montagem, né? Várias perguntas têm que ser respondidas. Por quais motivos esse tio não gostava do relacionamento da sobrinha com a vítima? É no mínimo estranho, né? A gente sabe ali, né? Um dos pontos que ele colocou foi a questão da diferença de idades, mas por que a família, por que o pai, por exemplo, não tinha essa preocupação e o tio tinha? O celular da vítima foi apreendido. O celular do suspeito, melhor dizendo, foi apreendido. E nesse celular, conversas vão ser monitoradas, fotos recebidas e enviadas serão verificadas. Por quê? Com esse tipo de informação, além do depoimento de outras testemunhas, vai sendo montado aí os detalhes de toda essa história. Está tudo muito estranho, tudo muito esquisito, mas a polícia vai desvendar com certeza aí nos próximos dias todo o enredo dessa morte envolvendo o policial da Força Nacional. Vamos lá. Tchau.